A nova partícula descoberta pelo LHCB recebeu o nome de TCC+, e é um tetraquark, um radron exótico contendo dois quarks e dois antiquarks. É a partícula de matéria exótica de vida mais longa já descoberta e a primeira a conter dois quarks pesados e dois antiquarks leves. Quarks são os blocos fundamentais de construção da matéria. Eles se combinam para formar radrons que se dividem em baryons, como os prótons e os radrons compostos de três quarks, e os mesons, que são formados como pares quark-antiquark. Nos últimos anos, vários dos chamados radrons exóticos, partículas com quatro ou cinco quarks em vez de dois ou três, foram encontrados. Mas a descoberta de hoje é de um radron exótico único. A nova partícula contém dois quarks charm e um antiquark up e down. É, os nomes são exóticos também. Vários tetraquarks foram descobertos nos últimos anos, incluindo um com dois quarks charm e dois antiquarks charm, mas este é o primeiro que contém dois quarks charm sem antiquark charm para equilibrá-los. Os físicos chamam isso de feitiço aberto, neste caso, feitiço aberto duplo. Já falei que os nomes são exóticos, né? Nas partículas contendo um quark e um antiquark, o número quântico de toda partícula é zerado, assim como uma carga elétrica positiva e outra negativa fariam. Aqui, o número quântico charm soma dois. Portanto, não podia perder o trocadilho. A partícula tem o dobro do charm. O TCC+, tem outras características interessantes, além de ser charme aberto. É a primeira partícula a ser encontrada pertencente a uma classe de tetraquarks, com dois quarks pesados e dois antiquarks leves. Essas partículas decaem ao se transformar em um par de mesons, cada um formado por um dos quarks pesados e um dos antiquarks leves. De acordo com algumas previsões teóricas, a massa dos tetraquarks deste tipo deve ser muito próxima da soma das massas dos dois mesons. Essa proximidade em massa torna o decaimento difícil, resultando em uma vida útil mais longa da partícula. E, de fato, TCC+, é o radron exótico de vida mais longa encontrada até hoje. A descoberta abre caminho para a busca por partículas mais pesadas do mesmo tipo, com um ou dois quarks charm, substituídos por quarks bottom. A partícula com dois quarks bottom é especialmente interessante. De acordo com os cálculos, sua massa deve ser menor que a soma das massas de qualquer par de mesons B. Isso tornaria o decaimento não apenas improvável, mas realmente proibido. A partícula não seria capaz de decair por meio da interação forte, e teria que fazê-lo por meio da interação fraca, o que tornaria seu tempo de vida várias ordens de magnitude mais longo do que qualquer anterior observado. O novo TCC+, tetraquark, é um alvo atraente para estudos futuros. As partículas nas quais ele decai são comparativamente fáceis de detectar. E em combinação com a pequena quantidade de energia disponível no decaimento, leva a uma excelente precisão em sua massa, e permite o estudo dos números quânticos desta partícula fascinante, permitindo que efeitos anteriormente inalcançáveis sejam sondados. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Música Música